Tem cruzamento, olha o gol do Alex Neguinho! Gol! Sorri da Brenha, ele bate bem dali Arriscou, sorri da Brenha! Gol! Vai fazer, bateu! Mhorta, 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 pode ser mais um! Olha o gol! Arriscou, o único que rebateu a sobra Olha o gol, Alex seguiu É dele de novo Gol do Alex Neguinho, vai fazer, atenção, caiu, bateu Gol do Alex Neguinho, vai fazer, atenção, caiu, bateu